O que você sentiu na teoria, na satisfação do seu pessoal em relação a essa produção das tarefas? Você sentiu eles mais engajados, mais motivados? Sim, eu senti eles mais engajados e eu senti, para mim, uma desnecessidade de ficar cobrando, porque eles fazem porque querem o ponto. Então, eu estou aqui, mas eu não estou nem aí com o celular, não estou nem aí com nada, porque eles estão fazendo porque vão ganhar. E também a DVBox trouxe a questão que o Rafael ontem falou da cultura, a cultura de que a gente tem que seguir em uma direção única pelo escritório. Então, a DVBox, eles mesmos, um cobra o outro, fala, mas você não cumpriu essa tarefa, você fez menos pontos. Eu sinto que um fica meio assim, nossa, ele ganhou mais do que eu, porque ele fez. mais pontos, sabe? Então, eu senti esse engajamento. E também, na minha parte, não ter que ficar cobrando. Foi excelente por esse ponto. Com certeza. Repetir a pergunta que eu fiz para a Cris também, em relação ao pessoal ali, que começou a usar os colaboradores. O que eles sentiam? Eles são satisfeitos, são insatisfeitos? É, e isso é uma coisa que, assim, além dos colaboradores, nós mesmos, né? Então, o que falaram aqui de dar o tiquezinho ali, que é uma sensação ótima, você limpar a DVBox, eu, sinceramente, nunca consegui limpar a DVBox, mas o pessoal limpa, eu remarco também, porque ela fica vermelha e ela incomoda quando ela está vermelha. Nossa, aquilo tira o sono. Então, eu também comecei a criar o hábito de remarcar. Tanto, vou contar, vou ultrapassar só um pouquinho. Lembra aquela palestra que você deu por videoconferência? Lá? Você não sabe o que me aconteceu depois, eu não sei se eu te contei. Eu, falando bem do sistema, né? O Edu conversando, falando sobre tecnologia. E aí, eu falei, ó, o Edu é o CEO da DVBox, que é o sistema que eu utilizo, um sistema muito bom, tem a gestão de tarefas. Conversei, e aí falaram assim, você não abre o DVBox aí para a gente dar uma olhada? Cara, e eu estava com um catatal de tarefa atrasada lá. Deu, então, eu acho que eu não lembro a senha, né? Fica salvo no computador. Daí, já todo mundo já caiu na risada. Eu falei, tá bom, vou abrir. Rapaz, eu abri na tela, tudo vermelho, assim, ó. E o povo deu risada, falou, você, eu falei, não, é que eu sou o gestor, eu que mando a tarefa, né? Então, os outros têm que cumprir. Falei, brincando, mas, cara, foi duro, porque eu ainda não tinha o costume de remarcar as tarefas, porque tem coisa que realmente não depende da gente. Ah, eu tenho que fechar um acordo, eu coloco uma data lá para fechar o acordo, mas depende de outra pessoa, fechar ou não o acordo. Então, hoje eu remarco, coloco a informação, mas realmente incomoda aquela... Mas fica mais organizado. Muito, e o pessoal, a felicidade que eu falo do pessoal é porque eles também têm prazer em conseguir cumprir as tarefas, né? Eu imagino que depois da pontuação, talvez isso melhore mais ainda, mas aquela situação de você colocar no papel, ou colocar o que você precisa fazer, ela te gera menos ansiedade. Então, eu senti que a equipe hoje é menos ansiosa por saber exatamente o que tem que fazer, para que data tem que fazer. Então, melhorou muito, inclusive, o ambiente no escritório. A comunicação, você saber o caminho que o processo teve, não só judicialmente, mas desde o atendimento, né? Então, isso com certeza melhorou bastante o próprio humor da equipe. Obrigado. 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 Obrigado.